Não só planejar aspectos de segurança dos atletas que vão passar, dos convidados que vão segurar a tocha, mas fazer uma grande celebração com o município, com os moradores, com as escolas. Daí a necessidade da gente planejar para que a gente faça um grande evento aqui em Santa Catarina, nos municípios que serão contemplados e é claro em todo o país. A Olimpíadas é de fato o evento mais importante no fomento do desporto mundial, não só pelo fortalecimento de cada uma das modalidades, pela construção dos valores que o esporte faz na sociedade, mas principalmente também pela construção econômica que o esporte hoje fundamenta na sociedade e no mundo todo.